Senhora Presidente, a imprensa amapaense dá conta de que no nosso Estado apenas a Unimed Macapá apresentou proposta satisfatória e que foi acolhida pela categoria, e desta feita seus usuários continuaram sendo atendidos. Na mais, a insatisfação conduz a uma paralisação, o que provoca uma verdadeira avalanche de problemas no já precário sistema de saúde do Amapá. Os médicos apresentam a sua pauta de reivindicações, que abrange, entre outros itens, a autonomia do médico para, por fim, as pressões de empresas para que reduzam solicitações de internações, de exames e outros procedimentos. Diga-se de passagem, isso é uma aberração, pois não é um burocrata que pode, acima do conhecimento médico, indicar se este ou aquele exame é necessário ao diagnóstico. Eles clamam pelo fim das abusivas interferências que colocam em risco a saúde dos cidadãos. Pedem exerção no contrato com as operadoras de uma cláusula que preveja reajuste anual nos honorários com base no índice de aumento das mensalidades dos usuários, autorizado pela Agência Nacional de Saúde. E procedimentos atualizados, proporcionando com base na classificação brasileira e hierarquizada dos procedimentos médicos, o aumento no valor de consulta, no mínimo, para R$ 85,00. Eu gostaria de aproveitar o tema e comentar a decisão do Ministério Público Estadual, que, por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania, expediu ação cível pública contra o Estado Amapá, com o objetivo de garantir fornecimento pontual, regular e contínuo de medicamentos nas farmácias da rede pública de saúde. É grave e preocupante a situação também de desabastecimento dos remédios. Como eu ainda tenho bastante assunto aqui sobre o tema, eu vou pedir para a V. Exª que seja considerado como lido o restante do meu pronunciamento sobre a questão dos médicos ao Amapá. E, para encerrar o meu pronunciamento desta tribuna, me saudarizar com as famílias das vítimas da embarcação Diamante Negro, que naufrogou ontem, dia 12, as promissionalidades do município de Santana, no meu Estado do Amapá. O barco Diamante Negro virou, ao se chocar com um tronco de madeira na Bahia, de pau-cavaco, divisa com o Amapá, equipe de corpos bombeiros e da capitania dos portos, conseguiram resgatar, 34 já foram atendidas e liberadas. Nove continuam desaparecidos. Então, eu queria me solidarizar com a família. Entre os mortos estão dois adultos e duas crianças.